Música Voltamos com o nosso Memória Viva, hoje conversando com a professora Vilma Vito. O José Leno me anunciou agora no intervalo que tinha uma pergunta para fazer a professora. Exato. Veja bem, esse programa para mim, Vilma, é muito emocionante. Eu já sabia dessa sua história, mas ao vivo aqui conversando com você no Memória Viva é bastante emocionante, porque você imagine, na década de 60, plena ditadura, uma menina das quintas, negra, sem nenhuma referência familiar, todas essas dificuldades que você passou, mas eu tenho certeza, como você sempre foi muito aguerrida, você jamais arrefeceu do seu intuito de crescer na vida. E aí, nesse sentido, eu lhe pergunto, qual foi a maior dificuldade, dentre tantas que você teve, qual foi a maior dificuldade que você pensou em algum momento, acredito que não dá, não suporto mais, não vou aguentar, houve algum momento assim, diante de tanta coisa ruim que aconteceu na sua vida, de embates que você teve que ter para exercer o seu direito de cidadã? Essa pergunta, ela me remete a um fato, que eu já estava aqui, já estava na secretaria, minha vida financeira praticamente, digamos assim, estava resolvida, a batalha até ali tinha sido vencida, mas eu tinha outros problemas familiares e tal, que pesavam muito nessa trajetória, porque essa aqui é só uma parte da minha vida, outra parte, né, é outra história. Então, teve momentos assim de muita fraqueza, e principalmente de eu me sentir muito só. Eu digo que não era solidão, solidão é uma coisa e só é outra. Eu acho que se eu tivesse um comportamento de solidão, eu teria me suicidado, porque era uma carga muito pesada, né. Mas como foi só um momento, um lapso, que eu me senti assim, só para enfrentar um mundo, né, hostil, porque eu, às vezes, eu brinco, eu digo assim, é um karma você nascer mulher, negra, pobre e fora dos padrões convencionais de beleza. Porque pelo menos se você tiver essas três características, se você for bela dentro dos padrões admitidos, pelo menos você vai ser cobiçada. Mas nem isso, entendeu? Porque as cobiças, quando chegavam, era da negrinha serviçal. O problema é que é uma sociedade que ainda não avançou, melhorou um pouco, mas ainda não avançou na concepção de que são seres humanos como qualquer outro, né. Então, isso é uma dificuldade adicional. Quer dizer, você nascer com essas três características já é um problema. Então, da infância até agora, que para mim foi acrescido mais dois. A velhice e a aposentadoria que as pessoas discriminam também. Ah, está velho, está aposentado, ninguém quer mais. Mas, viu, tem uma outra dimensão que é o fato de você também, por outro lado, tem uma origem social humilde e é uma vencedora. É uma professora universitária, é uma pessoa que fez doutorado na França, uma pessoa que foi adiante. Isso também incomoda? Eu vou lhe dizer que tem... Eu sou uma pessoa que transita entre essas duas coisas. Tem isso aí e tem o outro lado, eu me qualifiquei demais para uma sociedade que nivela por baixo. Então, eu passei a minha vida inteira brigando por causa dessas três condições, né. Uma, duas naturais, que é cor e gênero, ninguém escolhe. Você nasce com ele, acabou, ninguém escolhe, né. E uma terceira que é social, que também é o quê? É uma herança que eu recebi da minha família. Minha família não tinha nada, eu nasci sem nada. Quando meus pais morreram, deixaram um friso. Porque, aliás, eu que amparei desde sempre, quando eu comecei a trabalhar. Quer dizer, quando você nasce com essas condições, você já nasce com um problema gigantesco. O que a sociedade faz? Ela joga o tempo inteiro na sua cara, ela lhe devolve isso. Simples, por exemplo, essa semana mesmo, eu estava em Salvador passeando com uma amiga alemã, ela loira, alta, né, forte, eu baixinha, negra, tal, com cara de baiana, né, assim, mas tem as características. Então, eu entrei numa loja, olhei uma coisa lá, ela também olhou. Aí, quando foi saindo, o rapaz que estava lá, olhou para mim e me puxou, assim, para o canto, no meu ouvido, aí disse, para a guia, eu dou 10%. Está certo? Pois é. Então, esse ainda melhorou, me botou na condição de guia, porque a maioria me coloca sempre numa condição de serviçal ainda. Então, qual foi o problema todo da minha existência e continua sendo? É não aceitar me colocarem numa condição de subserviência, porque eu nunca fui, a história está sendo contada aqui. Claro, claro. Está certo? De subalternidade. De subalternidade. Agora, por conta disso, eu tive problemas na direita e na esquerda. Na esquerda, onde eu sempre vivi, embora não seja comunista, eu não assumo, porque eu não assinei carteira. Eu não vivi esse momento também, porque quando eu completei a idade de participar politicamente, o comunismo já estava na clandestinidade. Historicamente, vamos botar as coisas nos is. Quando eu vim para cá, já era clandestino. Mas pela minha vivência, pela minha participação nos movimentos sociais, pela minha dinâmica e pela defesa da vida, da moral, da ética, da postura correta, eu fui associada com o comunista. Está certo? E aí, o que acontece? Eu paguei um preço altíssimo por isso junto à direita, ela não me quer, nunca me quis, e paguei um preço altíssimo junto à esquerda. Por quê? Porque nunca carreguei a dor. Conheço todos eles, sei quem são, sei o que fizeram até aqui, convivi com eles, mas sempre bati também. E essa postura, eles também não aceitam. E aí, eles se igualam com a direita. E eles também não me querem. Querem alguém para carregar a dor. Eu estava dizendo ali, né? Pela formação que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho, eu seria um expoente nesse estado e fora dele. Se eu tivesse me aliado e aceitado essa condição de subserviência. Essa jamais. Mas, Vilma, tem uma outra dimensão. Você é uma pessoa apaixonada pelo que fez, pelo que faz, pela educação. Me diz uma coisa, na sua trajetória, orientou trabalhos e tal. Sim. E essa atividade também lhe deu muita energia, muita garra. Ah, com certeza. Era o meu bálsamo cotidiano. Então, nesse ponto aí, eu queria também entrar, porque tem um outro lado de Vilma, que é de superação. Então, a convivência com ela demonstra que ela não tem problema com essas questões, não. Ela é uma pessoa muito alegre, de gargalhada e muito feliz. E a convivência... Eu digo isso porque a gente fez uma viagem de ônibus para o Rio de Janeiro. Naquela época, porque o avião era caríssimo, né? E nós, lá no Rio de Janeiro, fomos lá porque ela conhecia alguém da família e a gente jantou com um ator muito famoso da Rede Globo, assim. Parecia assim, não existia nenhuma distância, né? Outra vez, nós fizemos um trabalho aí de entrevista com poetas daqui, de Natal, né? Foi um projeto de extensão. E, posteriormente, fizemos uma entrevista com Oswaldo Lamartine também. Então, a posição de Vilma como entrevistadora, ela não reflete nenhum sentimento de estima, assim, que estivesse por baixo, não. Ali nós estávamos conversando com um representante da elite dominante histórica do Rio Grande do Norte e ele, inclusive, parece que estava muito à vontade conosco, né? Então, essa história, ela demonstra, assim, a superação, porque se não houvesse superação, ela não teria nem coragem de entrevistar Oswaldo Lamartine, não teria. Representante da elite. Então, ela vai dentro um pouco dessa outra parte que você falou aí, né? Dessa pessoa que tem... E dessa paixão também pela educação, né? Assim, pela educação, pela arte, pela cultura, eu me envolvo com essas coisas, com muita paixão, com muita... Pela fotografia, Vilma. Pela fotografia, com muita dedicação. Fala um pouco aí da fotografia, Vilma. É, a fotografia é o seguinte, eu digo que eu não faço fotografia, eu faço terapia. Terapia. A fotografia, ela começou na minha vida lá, lá nos anos 70, quando eu comprei uma maquininha Kodak Stamatic, uma pequenininha, quadradinha, assim, né? E eu só andava com essa câmera para baixo e para cima. E aos poucos eu fui me adaptando. Hoje eu parei um pouco, não tenho um drone, mas eu atualizava sempre, né? E continuo gostando, eu continuo fazendo fotografia, onde eu vou, registro tudo, eu faço tudo com muito... Mas isso é uma forma de eu dirigir o meu olhar para a beleza, né? Às vezes eu vejo no feio o belo e vejo no belo o feio, né? Isso é filosofia também, né? Ah, você fez filosofia, né? Você fez o mestrado em filosofia. Eu fiz a graduação e o mestrado depois que me aposentei. E como é que foi essa experiência? Foi fantástica. Porque é o seguinte, eu tinha dois cursos quando eu fui fazer vestibular que eu gostaria de fazer. O primeiro era psicologia, por causa dessa coisa humana de ouvir muitas pessoas, né? Eu fazia pastoral de juventude, então era muito, ouvia muito, né? E aí essa coisa mais humana. Depois eu vi que não dava, porque onde tinha o curso de psicologia na época, mais perto era em Pernambuco e na Bahia. Não tinha condições econômicas de me manter num desses estados. Então aí eu desisti da ideia. Depois o segundo curso que eu queria era um curso de filosofia. Esse era realmente um curso que eu gostaria, mas depois eu raciocinei. Bom, eu fiz escola normal, já sou professora, já é o caminho para ganhar dinheiro e sobreviver por aí. Eu ia morrer de fome nos anos 70 fazendo um curso de filosofia. Então eu não me dei o luxo de fazer isso. Mas aquela pontinha ficou lá, tanto é que todos esses trabalhos têm um cunho filosófico por trás deles, é importante. E eu mesmo trabalhei com filosofia da educação há muito tempo. Mas aí eu digo, bom, deixa. Quando eu me aposentei, aí eu digo, agora eu vou fazer o que eu quero com tempo para ler, com dinheiro para comprar livro. Maravilha. E fiz com muita calma um curso belíssimo, um curso muito bom. Satisfiz esse desejo guardado. Ao terminar, eu digo, bom, vou fazer mestrado não, que dá muito trabalho. Mas aí apareceu a oportunidade, eu acabei, passei seis anos realmente dedicada à filosofia pós-aposentadoria. Nossa. E depois em 2015 apareceu um curso aqui também, que eu tinha muita vontade de fazer, na área da fotografia, do cinema, que foi a especialização em cinema. E aí em 2015 eu virei especialista em cinema. Nossa. Então é isso que eu digo, eu sou muito qualificada para um território que não dá valor a isso. Porque eu digo sempre, sem nenhum ressentimento, como diz Humberto, se eu estivesse alinhada com as estruturas de poder com as quais eu vivi esse tempo todo, com base nesse conhecimento eu seria um expoente. Não sou porque eu não me alinhei a nenhuma delas. E não aceitou também jogar o jogo, né? Não. Jamais. Jamais. Esse jogo não me interessa. Mas tem um outro dado, não sei se José Helena Humberto sabe, mas é que Vilma viaja muito, né? Eu a encontrei, eu a encontrei, foi um encontro maravilhoso, inesperado, em lençóis, na Chapada Diamantina. Estava comemorando meu aniversário de 66 anos. Olha que coisa boa. Eu queria lembrar também a Vilma pintora, ela expôs uma época em pipa, uns quadros muito belos que eu ainda tenho lá em casa e tal. Fala um pouquinho sobre isso, Vilma, também. A pintura vem também de uma outra tia, que desenvolveu essa arte, como eu convivi com eles, morei com eles um certo tempo da minha vida, eu absorvi muito o estilo de vida deles. Mas eu aprendi pintura mesmo com Carmelita, professora Carmelita, que está aqui ainda, né? Do Ateliê do NAC. Do Ateliê do NAC. No ginásio industrial Padre Monte, porque nós tínhamos pintura, cerâmica, eletricidade, eu aprendi tudo isso no ginásio industrial. Lá eu fui atleta, né? Joguei vôleibol, eu corri também, era corredora, né? Então, quer dizer, apesar de todas as dificuldades, eu escolhi o lado bom da vida, por isso que eu sou feliz, porque a vida me fechou todas as portas, desde quando eu nasci, e eu fui abrindo todas ao meu modo de ser. E continuo abrindo até hoje, né? Sem me submeter. Sim. Essa é a regra. Jogando o seu jogo, do jeito que você quer. Do jeito que eu quero. Se não der, eu simplesmente recuo. Recuo. Como recuei inúmeras vezes. Eu estava contando para eles há pouco tempo, né? Que nessa eleição agora eu me lembrei de um fato de convivência com a personagem maior do processo, né? Que nós fomos da mesma diretoria da Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Norte. A SOERN. A SOERN, né? Eu era presidente e Fátima Bezerra era vice. E eu renunciei ao mandato e quem assumiu foi Fátima Bezerra e que de lá ela não saiu nunca mais e que de certa forma, né? Permitiu ela chegar onde chegou. Desenvolveu a carreira política. Esse é um fato que a história não pode negar. Maravilha. Me diz uma coisa, depois do doutorado você se engaja também na pós-graduação aqui na... Sim, aí quando eu voltei do doutorado eu fui autorizada, né? Porque a gente passa por um processo de credenciamento e passei a atuar na pós-graduação. Então aí eu fiquei com ensino, pesquisa e extensão. Maravilha. Eu queria fazer esse registro porque a gente já está quase chegando ao fim do programa. Mas eu queria te perguntar assim, lá do fundo do coração, e a UFRN? Valeu a pena ter estado aqui? Olha, a UFRN é um passaporte para qualquer pessoa, né? Em qualquer circunstância. Mesmo naquele período difícil de fim de ditadura militar, que aliás eu vivi no meio, 74, como aluna, né? Que essa passagem aí nós não falamos, mas que não foi fácil viver como aluna aqui nos anos 70, né? Com toda a repressão, e vivi no começo das aberturas, tá certo? E vivi um pouco depois também da abertura. Foi válida a experiência, foi o que enriqueceu a minha vida profissional, né? Eu devo muitas conquistas à universidade porque ela é um passaporte para o mundo. Sem ela eu não teria ido fazer um doutorado no exterior, certamente, né? Então a universidade foi um fluxo muito importante na minha trajetória, e eu diria o seguinte, novamente eu vou reforçar o que se diz hoje banalmente, mas eu quero dizer isso seriamente como doutor em educação, de que sem educação não há para onde ir. Maravilha! Vilma, muitíssimo obrigado, foi uma honra tê-la no Memória Viva. Muito obrigada, meu querido. Obrigado, professor Humberto, obrigado, Joseleno. E assim chegamos ao fim de mais um Memória Viva, que hoje teve a honra de ter a presença da professora Vilma Vitor. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti